Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, estou na área mais uma vez, hoje estou com o Luquinha todo aqui, tranquilão Galera, é o seguinte, hoje o nosso vídeo é um drible do Neymar que ele fez no treino lá em cima do Piquet Dribble de letra, depois ele cortou com a alta perna, meteram uma caneta bonita pra caralho A gente vai estar fazendo essa aí, beleza? E antes da gente começar o vídeo, vou deixar aqui na tela nas redes sociais para vocês poderem me seguir Se inscreve no canal aí, ativa o sininho, se inscreve agora aí, aproveita e vai lá, clica lá e inscreve no... E já ativa o sininho lá para você poder receber a notificação dos próximos vídeos Se liga também na nossa Liga do Cartola, vou deixar na descrição aí também Para vocês poderem participar, a gente vai dar um prêmio de uma bola aí Bolinha bacana pra caramba, depois vou estar aqui mostrando pra vocês E vou mandar um salve também no final do vídeo, tá? Para a galerinha que pediu em último vídeo, beleza? E deixa comentário lá, sugestão que eu estou anotando aí, a gente vai estar gravando Ok? Fechou? Bora pro vídeo! Ha! Nóis! Galera, vamos para o passo a passo aqui então Lembrando, esse drible que o Neymar fez, ele não está de frente para o adversário É como se o adversário estivesse aqui do lado, de costas Está segurando o adversário para poder dar o drible E nisso veio o outro jogador, só que aqui a gente vai estar usando só o Luquinha O Luquinha que vai me ajudar, beleza? Então vai ser só um marcador só, tá? Então vamos lá, o drible então seria isso aqui, ó Ele está como se estivesse aqui segurando o marcador, encostando o braço do marcador Ele dá de letra aqui e corta com a outra perna Então eu farei isso aqui, ó Puxou, deu de letra atrás da perna esquerda E a perna esquerda passa depois por trás da bola para poder tocar na bola Então vamos lá Primeiro, pessoal, com a perna direita Fiz a puxada Depois que eu fiz a puxada, ó Fiz a letra Fiz a letra Depois que faz a letra Então a bola está aqui, ó Passando atrás dessa perna Certo? Ela passou atrás, a perna Eu vou com o pé para trás da bola para poder dar o toque para frente Então seria isso aqui, ó Fiz a letra Pé esquerda e para trás da bola para depois dar o toque Certo? Então, ó Um movimento rápido agora, ó Seria isso aqui Então estou segurando aqui Fiz, ó Seria esse movimento Ó, mais uma vez Olha aqui, ó Seria isso, certo? Tá de letra Passando atrás do pé esquerdo Pé esquerdo vai e busca a bola Dando no meio das pernas Ou às vezes passando atrás do atleta, do adversário Para você poder dar o drible, certo? Fica louquinho Vamos lá Vou mostrar a minha prática aqui, pessoal Ó, está marcando Por exemplo, está aqui Ó, eu estou segurando ele aqui Então eu vou dar a meta aqui E cavar aqui E cortar Galera É isso aí Nós vamos fazer alguns lances aqui agora Para vocês verem, tá bom? Então vambora Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.